Um homem preso e um adolescente apreendido, a polícia militar obteve êxito em uma operação no complexo habitacional Risoleta Neves onde conseguiu apreender um tablete de maconha e uma balança de precisão O disco denúncia, 181, recebemos informação esses dias atrás de que teria adolescente fazer um tráfico no Risoleta Neves Então a gente passou lá a fazer o patrulhamento, investigamos os menores, ele tentou dispensar lá um invóculo de substância análoga à maconha E um outro cidadão, quando estava distante, passou a informação para nós, fez a denúncia de que a droga estaria escondida na casa do maior Ele tem 43 anos de idade, o inicial do nome dele é WAS Então a gente deslocou na residência dessa pessoa e logramos isso em localizar lá uma balança de precisão E aproximadamente um tablete de 50, 60 gramas de maconha aproximadamente Os suspeitos já são conhecidos do meio policial O menor, o adolescente, ele já é conhecido, pelo fato de ser adolescente, ele está sempre tendo registros dele de diversos delitos Agora esse maior, ele tem a passagem só por ameaça O caso foi encaminhado para a polícia civil O menor conduzido e o maior também preso pelo tráfico de drogas